que a portuguesa de desportes, a tradicional Lusa, do estádio Orlando Teixeira Duarte, né, se não me falha a memória, também conhecido como Canindé, assim, final mais do que qualificado, os dois melhores times da competição. Será que vai dar, Bentão? Vamos ver. Depois de garantir o acesso à Série A1 do Paulistão, agora o foco do São Bento é o título da Série A2. O time de Sorocaba, que derrotou o Oeste nos pênaltis, vai encarar a portuguesa na final. A Lusa eliminou o Rio Claro no segundo jogo da semifinal. O foco, ele volta à competição, né, a gente, quando começou a competição, a gente tinha dois objetivos, o primeiro a gente já conseguiu, que foi o acesso, e devolver o São Bento de onde não deveria ter saído, que é a Série A1 do Campeonato Paulista, e agora é buscar o título, né. O primeiro jogo da final será aqui em Sorocaba na próxima quinta-feira. Mesmo jogando em casa, a partida não deve ser nada fácil. E isso porque o São Bento, que acumula sete vitórias, nove empates e três derrotas, vai encarar o time que tem feito a melhor campanha do campeonato. A portuguesa, que acumula doze vitórias, seis empates e apenas uma derrota. A gente tem um time forte, né, assim como eles também têm. Vai ser decidido no detalhe, assim como foi decidido a maioria dos jogos do mata-mata. Eu tenho certeza que a gente vai forte aí e vai conseguir o título. O torcedor que já comemorou o acesso também quer ver o time levantar a taça de campeão da Série A2 depois de 60 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 1962. Para garantir a segurança de cada um deles com essa esperança, a Polícia Militar de Sorocaba também se prepara para colocar em prática um esquema de segurança reforçado. A expectativa de público para o primeiro duelo da final é de 11 mil torcedores. Quase a capacidade máxima do estádio Walter Ribeiro, que é de 12 mil pessoas. Nós estaremos com aproximadamente 100 policiais do efetivo do Batalhão de Ações Especiais. Teremos também 40 policiais do curso de formação de soldados que estão estagiando, vão estar no apoio. No entorno do estádio, a Rua Pereira da Silva Avenida vai estar totalmente liberada. As laterais, Hélio Monzoni só tem acesso para os torcedores do São Bento e a Porfírio Loureiro vai estar fechado somente para a torcida portuguesa. A partir das 15 horas já faremos o fechamento da via, somente via local. Tudo bem, você está vendo ali todo o policiamento. É um detalhe, aliás, muito mais do que um detalhe, é importantíssimo, fundamental para que nada, absolutamente nada, fuja do controle. A Polícia Militar então tem todas as táticas e técnicas para fazer um policiamento ostensivo e repressivo daquele que manda como manda o figurino. Já dentro de campo, você está vendo ali a preparação.